Música Boa noite a todos. Muita paz para todos. Música Moradas espirituais. Eu costumo ter um hábito de que quando vou falar sobre algum tema, eu busco escutar as pessoas que me acompanham sobre quais seriam os interesses acerca do tema que eu vou falar. E durante o dia eu sempre escolho aleatoriamente alguém e faço essa pergunta. Hoje fiz algumas vezes, a minha filha, a minha mulher, enfim, algumas pessoas próximas. E ouvi as respostas mais díspares. De uma delas... Bom, eu não entendo nada de mundo espiritual, logo eu não sei o que eu gostaria de ouvir. Não entendo nada do mundo espiritual. Enfim, as respostas foram muito variáveis. E é a partir dessa falta de, até mesmo de uma resposta acerca do que nós gostaríamos de ouvir sobre esse tema, moradas espirituais, que me parece ser prudente começar. O que seria uma morada espiritual? Quando nós pensamos numa casa, a gente pensa na quantidade de quartos, quantidade de banheiros, se está próximo do comércio, quantas vagas de estacionamento. Esses são padrões que nós aprendemos a construir para pensar na nossa morada física. Mas isso também não é unanimidade. Meu filho mais velho, por exemplo, que é apaixonado por música, ainda que faça, esteja a terminar curso de engenharia, ele diz com muita franqueza que a casa dele pode ter tudo, mas não pode faltar uma sala enorme. Aí você pergunta a ele, mas por que isso aqui é uma sala tão grande? Para caber meu piano de cauda. Você veja aqui, a perspectiva de cada uma pessoa acaba contribuindo de alguma sorte, inclusive para a construção, decoração da arquitetura da nossa casa física. Imaginem do que estamos tentando hoje falar sobre as moradas espirituais. Um bom ponto de partida é pensar se as duas coisas devem ser pensadas de forma estanque. O mundo físico de um lado e o mundo espiritual de outro lado. Como se os dois mundos não se intercomunicassem. Bom, para tentar responder a essa questão, eu vou recorrer a algumas das minhas próprias experiências no contato com a espiritualidade e nas minhas primeiras tentativas com esses contatos, como eu acessei as falas, sejam de médios, sejam de espíritos, acerca do plano espiritual. A minha primeira grande experiência vivida com os espíritos, sem sombra de dúvida, não foi a primeira vivida, mas a de maior importância, foram as experiências que eu vivi com... Algumas pessoas já ouviram falar da experiência do copo. Você coloca um copo e você coloca letras, alfabetos e números e começa a fazer perguntas aleatoriamente aos espíritos que, porventura, estejam a participar dessa assembleia. Eu tinha, sei lá, oito, nove, dez anos de idade, de férias, no interior, em Serrinha, sem ter muito o que fazer, vamos conversar com os espíritos. E aí as perguntas eram as mais variadas possíveis. Mas como é que é do outro lado? Tem escola? A gente precisa ir para a escola? Perguntava aos espíritos. Porque a nossa preocupação é, se o mundo daqui é chato porque a gente tem que ir para a escola, no mundo espiritual deve ser diferente, não tem escola. E a resposta dos espíritos disse exatamente o contrário. Sim, nós temos escolas. Sabe aquele ar de... Poxa, coisa sem graça, a mesma coisa, tudo igual. Claro que outras perguntas, a curiosidade de criança, exacerbada, a gente queria saber de tudo. As pessoas se casam no plano espiritual, perguntávamos aos espíritos. E eles nos respondiam, que se casavam. E o que ficou patente para nós, desde aquela época como criança, é que não tem grandes diferenças. Naturalmente que a nossa curiosidade avançava, a gente queria saber de tudo, quem ia casar com quem, quem gostava de quem, de forma escondida não dizia, coisas de criança. Mas óbvio que questões mais consistentes nos faltavam, até pela idade que tínhamos. Mas, evidentemente, que algumas bens simplórias apareciam. E quando eu chegar, por exemplo, no mundo espiritual, eu terei um lugar para morar? Resposta dos espíritos. Sim, nós aqui também temos casas. Imagine a confusão na cabeça de uma criança de 8, 9, 10 anos de idade. Imaginar que no plano espiritual também tem casa. E que também se casa, e que também se relaciona. Essas respostas soltas só puderam tomar alguma consistência anos depois, quando eu adentrei o espiritismo. Notadamente, na leitura de um livro que marcou o meu percurso dentro do movimento espírita, da aprendizagem sobre aquilo que os espíritos nos colocam, num livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Esse livro assinala para mim uma diferença significativa do que eu pensava antes acerca das moradas espirituais e do que eu passei a questionar a partir daí. Logo de cara, André Luiz responde, colocando assertivamente, que há uma diferença significativa entre o mundo físico e o mundo espiritual, em decorrência de que, com a perda do corpo físico, existem duas funções que alteram substancialmente o funcionamento desse corpo. Então, são duas funções que alteram significativamente a percepção do mundo, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Uma, a perda da função, da forma como nós vivemos no corpo físico, da sexualidade e o aparelho gastrointestinal. Olha só as repercussões que isso podem trazer para nós. Isso, no próprio livro dos espíritos, já fica muito claro, pelo menos no tocante à primeira assertiva de André Luiz, quando ele coloca que há uma mudança do funcionamento do aspecto sexual no plano espiritual e, como consequência, mudanças profundas na forma de percepção desse corpo físico. Ora, os espíritos já nos dizem, no livro dos espíritos, que o sexo nós sustentamos ao longo da nossa jornada evolutiva, mas, com a perda do corpo físico, há alterações significativas na forma de lidar com a sexualidade. mas, se, do ponto de vista do corpo, há essa alteração em dois modos de funcionamento, funcionamento da sexualidade e funcionamento gastrointestinal, o que isso tem a ver com a conformidade, com a consistência do funcionamento do mundo das moradas espirituais? Aí é simples, dá para pensar em inúmeras coisas. Eu vou retomar essa questão, mas, primeiro, eu vou voltar de novo lá atrás, uma experiência, outra, vivida com uma pessoa que esteve muito perto a mim. Nós tivemos uma aproximação significativa e, em dado momento, ela me presenteou com uma corrente de ouro. E, nesse dia que ela me presenteou com essa corrente de ouro, eu disse a ela que eu não iria receber essa corrente, porque, naquele dia, o nosso relacionamento não tinha mais como se sustentar como homem e mulher. Eu a tinha como uma amiga, uma amiga muito querida, e não seria justo estar recebendo aquele presente. Ela ficou muito chateada, muito triste, mas eu sustentei a minha posição em decorrência do lugar que eu passaria a ocupar na vida dela. Uma pessoa que eu tinha uma amizade muito grande, e, por conta disso, proximidade com a família, com ela e tudo mais, não achava justo, naquele momento, estar recebendo um presente de alguém que se situava como namorada minha. Uns dois anos depois, três anos depois, por uma falha médica, ela veio a óbito. E foi uma tristeza muito grande na cidade, a família, etc. Eu mesmo fiquei muito mobilizado com tudo isso. Na época já espírita. E isso, esse momento, essa experiência, ficou muito marcada para mim. Um tempo depois do desencarno dela, eu tive um sonho, para mim, seguramente, o sonho mais intenso do ponto de vista espiritual que já tive. Em certo momento, ela me convida para fazer um passeio no mundo espiritual aonde ela estava morando. E tudo de forma muito lúdica e muito ilustrativa, as cores eram muito intensas. E eu ficava espantado, encantado, com o quadro que se apresentava a mim. E algumas coisas, ela ia me dizendo nessa viagem, era uma viagem de barco. Não era nem barco, era mais um navio, que era maior. Me lembro bem que parecia, no sonho, eu tinha a ideia de que seria algo parecido com a Arca de Noé. E eu ia observando, atravessando, sem ver o mar, mas atravessava alguma substância líquida, e havia painéis no entorno dessa embarcação, e eu ia perguntando a ela. Eu disse, mas, Mila, o que é isso aqui? E ela dizia, você pinta o quadro que você próprio espera dentro de si. Eu disse, mas então isso não está aí. Ele disse, não, isso está aí, mas acaba tomando uma consistência em função dos seus desejos. E isso foi me encantando cada vez mais. Ela me leva, finalmente chega ao local da viagem, que nós fizemos, e nós ficamos... Esqueci o nome agora. Como é que chama aquela que coloca umas plantas em cima de uma madeira? Como é que chama aquilo? É tipo um pergolado. Tinha uma pérgola, embaixo tinha uns bancos, ela sentou-se comigo ali, e começou a trazer de volta a nossa experiência de vida. E ela me contava da dor que ela sofria de não ter naquele dia, eu recebi do presente que ela houvera me dado. E ela dizia que aquele presente não significava, para ela, já naquele momento, o presente do que eu imaginava que ela estava, do lugar que ela estaria se colocando para mim. Ela me dava como alguém que tinha uma relação muito maior, muito mais planificada, que vai além da estrutura e do mundo físico. E que, portanto, ela gostaria de me devolver, me dar de volta esta corrente ali, naquele sonho. E ela coloca uma corrente que pendura no meu pescoço, no sonho, e diz a mim que, assim como os painéis que eu via sendo pintados e desenhados, assim era a corrente que ela colocava no meu pescoço. Essa foi, num sonho, uma experiência com uma morada espiritual. Depois retornei, acordei, feliz da vida. Me lembro que ela me pediu, inclusive, para que solicitasse a família, que fizesse um movimento religioso, eles eram católicos, e que fizesse uma missa, lembrando da ocasião da presença dela na família. Relatei esse episódio, esse sonho aos seus familiares, e todos ficaram muito sensibilizados. O sonho marcou decididamente as minhas lembranças, e foi um primeiro contato intenso, vívido, e vivido, do que seria essa noção das moradas espirituais. Fiquei preso e amarrado a essa embarcação, a esse quadro com esse pergolado, mais ou menos isso aí ficou. Notadamente, com a experiência espírita, mais na frente, eu passei a me aproximar muito mais, porque passei a participar de mediúnicas, e passei a ter acesso direto, seja pela via da minha própria mediunidade de psicografia, de psicofonia, seja através, como médio doutrinador, escutando os médios que traziam os espíritos para serem tratados na mediúnica. e aí pude ter acesso às mais diversas formas de constituição, de apresentação, de expressão das moradas espirituais. Em paralelo a isso, com as leituras empreendidas nos grupos de estudo, eu pude acessar ao que os autores espirituais como André Luiz, desencarnado, ou dos encarnados como o doutor Hermínio de Miranda, o próprio livro dos espíritos, o evangelho, a passagem conhecida, muitas moradas na casa do Senhor, essas leituras que as casas espíritas nos proporcionam, naturalmente, que deu maior consistência e pude elaborar inúmeras questões. Mas tem um aspecto que eu gostaria de destacar do sonho que eu experimentei, que é a fala em que esse espírito marcava para mim de que parte daqueles painéis eram construções que partiam dos meus próprios desejos. Eu participava, portanto, da construção do mundo que eu próprio estava a viver. E isso me fez pensar, hoje, eu voltando de viagem, acerca do que iria falar hoje à noite sobre as moradas espirituais. Lendo alguma coisa sobre as moradas espirituais, notadamente no livro dos espíritos, e alguns elementos se destacam. Primeiro, o mundo espiritual é constituído de uma matéria fluido cósmico universal, mas que, dotado de uma plasticidade tal que, sob a ação do pensamento dos espíritos, se amodam aos seus, entre aspas, interesses e desejos. O que significa isso na prática? Bom, vejamos. Onde é que nós estamos querendo chegar? É de que o nosso estado espiritual, o nosso estado ou o nosso status de condição espiritual, se nós, espiritualmente, estamos nos burilando, desenvolvendo as nossas aptidões, encaminhando-nos através do caminho do amor para ser redundante, nós, naturalmente, estamos prontos para participar da construção desse plano, desse mundo, numa percepção muito mais próxima da condição que estamos, se estamos bem e felizes, do que vendo o mundo sob uma ótica quando não estamos bem. Exemplo. indo para Aracaju agora, no caminho nós passamos para almoçar e paramos no restaurante Sombra da Mangueira, não sei se vocês conhecem, aqui na Estrada do Coco, um restaurante maravilhoso, adoro aquilo lá. E aí, já estávamos, tínhamos pedido a conta e, de repente, aparece alguém, aparece alguém de costas para mim, minha mulher, minha filha, pessoas que estavam comigo, estavam saindo do banheiro, se depararam com essa pessoa e tomaram um susto. Porque não sabiam exatamente de quem se tratava. Não é desencarnado, não, gente, é encarnado mesmo. Em certo momento, eu comecei de longe a imaginar, aquele é Carlinhos. Aquele é Carlinhos. Dizia para alguém que estava do meu lado, aquele é Carlinhos. Em certo momento, vi que a aglomeração se tratava de alguém conhecido do mundo artístico. quando ele foi já fazendo o caminho para sair, eu percebi que era Carlinhos Brown. Aí eu cheguei à distância e disse, Oi, Carlinhos. Dei um beijo. Mandei um beijo para ele. Com essa intimidade que pareço ter, eu não tenho nenhuma. Oi, Carlinhos, tudo bem? E fiz um comentário com ele. Eu disse, você fez uma música que fez com que eu conhecesse e me encontrasse com a minha mulher. E disse a música, eu, ela e o mundo. Aí ele deu risada, agradeceu, que bom que eu pude fazer essa música. Em certo momento, eu disse a ele, tem uma frase da música que eu sou apaixonado, Oramimar, que no Yorubá quer dizer, obrigado por você, minha má. Ele fez uma reverência, imagino que seja uma reverência do Yorubá, no sentido de que não é uma expressão qualquer, é uma expressão sagrada no sentido da alegria contida no outro, de perceber que o que eu fiz pôde atingir o outro. É sobre esse estado espiritual que eu estou falando. É essa alegria que você consegue captar numa música, é essa alegria que você consegue captar numa poesia, é essa alegria que pode ser projetada no mundo que nós construímos. Exemplo, mais ainda, do plano físico para chegar no plano espiritual. nós voltamos a um hotel que nós já estávamos, já tínhamos estado há umas três ou quatro semanas. Só que, diferentemente da primeira vez, fez sol, a gente pôde entrar na piscina, brincamos um bocado, estávamos só eu e minha mulher, na segunda já estava com a família, com mais pessoas, com minha irmã, meu cunhado, e choveu o tempo inteiro, não parou um segundo. O lugar era o mesmo, mas o Estado não era o mesmo. O endereço físico era o mesmo. O quarto até mudou, era o 2107 na anterior, agora virou o 2109. Mas o endereço, o CEP era o mesmo, mas o Estado não era o mesmo. Porque a expectativa criada por todos nós é que tivesse sol, tinha uma festa de São João lá, o São João Caju, sei lá como é, mas que não tem cobertura para todo mundo. Então a chuva ia atrapalhar a festa. Então esse Estado muda tudo. E eu já dizia, quando chegava em Anacaju, eu dizia, poxa, só em ter visto Carlinhos, isso para mim já fez a parte da festa do final de semana. É esse Estado de Espírito que eu guardo, mas que quando chego lá e que está chovendo, muda. Ou seja, fazendo agora a ponte com as moradas espirituais. é esse Estado que nós nos encontrarmos que vai interferir na forma de perceber o mundo espiritual que vamos nos deparar. Claro, não sei se alguém tem alguma dúvida aqui, mas todos iremos desencarnar. Alguém tem dúvida disso? Então, se iremos desencarnar, inevitavelmente, inexoravelmente, alcançaremos o plano espiritual. A pergunta é para onde nós vamos? Qual a morada que nos espera? Bom, para começar, não tem minha casa, minha vida lá. Aliás, tem minha casa, minha projeção espiritual. A minha projeção espiritual está vinculada à morada que eu já estou construindo agora. É essa perspectiva que está implícita na codificação espírita. de que a plasticidade do fluido cósmico universal em contato e sob a ação dos espíritos nos permite fazer, participar e construir um mundo que vai nos abrigar. Desde já, inclusive. Se a gente parar para pensar lá pequenininho, se nós lembrarmos, cada um de vocês lembrarem agora, a casa que vocês moraram quando eram pequenos, se vocês voltam a essa casa agora, vocês vão ver que o corredor é enorme, diferente do que vocês viram quando eram crianças. Portanto, a dimensão temporal, a dimensão geográfica, a dimensão física, inclusive, a nossa percepção sofre interferência em função, inclusive, do nosso grau de amadurecimento, seja ele psíquico, seja ele espiritual. espiritual. Portanto, o mundo tem o colorido ou a sombra que nós próprios carregamos dentro de nós. Isso significa dizer, na prática, que nós vamos construir o nosso amorado espiritual desde sempre, desde que nós viajamos no tempo com nos constituindo como espírito no quadro da evolução. A pergunta que não pode calar, evidentemente, em função, inclusive, do que eu dizia há pouco, das minhas primeiras experiências com a espiritualidade, é pergunta-se, como será se há uma interferência da projeção do que nós somos no plano espiritual e na morada espiritual que vai nos abrigar, o que é que nós levamos daqui para lá? Aí entra o papagaio, filha. Hoje de manhã eu estava com minha filha no condomínio, dizia para ela, poxa, isso aqui era tão tranquilo até o dia que me botaram um papagaio. Você acorda de manhã e está o papagaio assovia o dia inteiro. Eu não levo esse papagaio para o meu plano espiritual, ele vai para o outro canto, mas não será o meu. É dessa questão que eu gostaria de falar, que a gente possa entender, esse papagaio não entra aí simplesmente porque ele é um papagaio. O sol não entra aí simplesmente porque ele é o sol. Porque a percepção do barulho do assovio não é a mesma, por exemplo, para outras pessoas que moram no mesmo lugar. Eu me lembro de uma experiência, na época eu tinha um sítio em Serrinha e chegávamos numa sexta-feira à noite, bem tarde, tipo, sei lá, nove horas da noite. E as luzes do carro acesas, se aproximando do sítio e eu via que tinha um batalhão de formigas, todas carregadas com um pedacinho de coisa verde, folhas. e todo mundo encantado. Olha que coisa linda, olha só, parece até que eles estão em guerra. Até então eu estava absolutamente tranquilo. Até o momento que eu me lembrei que aquilo podia ser a minha horta. Eu abri a cancela e fui correndo para a minha horta. Gente, quando eu olhei a minha horta só tinha terra. Elas tinham destruído toda a minha horta. Eu fiquei tão chateado com aquele ataque inesperado. Fui ao quartinho do fundo, peguei um formicida e coloquei formicida em tudo que era canto. Beleza. Fui dormir aliviado. Matei as formigas que destruíram a minha horta. Uma semana depois, na mesma semana que eu estava no sítio, que eu ficava às vezes sete, dez dias, nesse período mesmo, São João, eu peguei um livro sobre uma biografia de Chico Xavier contando a história de umas formigas. Gente, eu fiquei triste. Chico foi conversar com as formigas para que elas não fizessem aquilo. Olha a percepção. A questão é a mesma. É a formiga detonando o ecossistema. Para mim, ela estava destruindo a minha horta. Chico foi conversar com as formigas para que as formigas se dessem conta que elas podiam dividir aquele local sem precisar destruir tudo, deixar um pouquinho para cada um. Eu não. Fui logo para a formicida. Veja o nível espiritual. A diferença. Então, óbvio que na minha morada espiritual tem formicida. As formigas vão detonar a minha horta. Não é a horta do coração, não. É a hortinha mesmo. Veja, portanto, que os fatos eles são até semelhantes. O endereçamento é o mesmo. mas a forma como vemos a nossa casa, a casa física, é diferente para cada um. Tem pessoas que chegam em uma casa espírita, por exemplo, há pouco eu conversava com Nath, minha filha, sobre o Joana de Ângeles. Na época em que eu tinha uma frequência maior, lá no Joana, e quando mais de perto me aproximei de Adenauer, me recordava e falava para elas que conheci o Joana ainda em obras. Tinha apenas um barracão de madeira e Adenauer me chamou lá, na época eu também engenheiro, me chamou para que pudesse dar algumas dicas, algumas coisas, eu trabalhava como engenheiro civil e, portanto, podia contribuir de alguma sorte. E aí ele abriu as plantas, me mostrou qual era o projeto de construir uma casa espírita, uma creche, aquela tal da creche André Luiz e por aí vai. Tempos depois, quando convidado para fazer uma palestra lá, eu retomava essa história e me dava conta que naquele dia em que Adenauer me chamou para mostrar as plantas, nós já víamos aquela casa pronta, ela já existia, não só num projeto arquitetônico, num projeto de sonho. Então, se a gente pensa as nossas vidas como um projeto em contínuo desdobramento, num projeto, num contínuo de mudanças, de desenvolvimento, nós podemos imaginar o que seremos daqui a alguns milênios do ponto de vista espiritual. qual a conclusão que nós chegamos? Que nós participamos efetivamente de tudo aquilo que nós construímos no dia a dia para aquilo que nem imaginamos ser no futuro. Então, Joana está hoje lá abrigando a creche, abrigando o espaço para a fala sobre as doutrinárias, sobre os grupos de estudo. Assim, de outra sorte, temos a história da fundação aqui do Larmonia, do Centro Harmonia. E é essa história que vai se constituindo. Portanto, as moradas espirituais guardam a própria expressão da vida que nós pouco a pouco vamos construindo. E, óbvio, se essa vida que nós construímos é uma vida partilhada hoje com as redes sociais, vejam, por exemplo, esse acidente que ocorreu com esse cantor sertanejo, eu particularmente não o conhecia. É Cristiano Araújo, se não me falo na memória, um grau de consternação, quase 50 mil pessoas no enterro. A pergunta que eu me faço é, essas 50 mil pessoas fisicamente que estavam lá e os tantos milhões de pessoas que estavam antenadas nas redes sociais, acessando informações acerca desse desencarne, o que estávamos a olhar? Se não a nossa própria finitude? porque não é fácil lidar com a morte. Então, nós estamos todos sentadinhos aqui, discutindo, falando das moradas espirituais, partindo do pressuposto que há vida além da vida. Mas isso não é um, não tem o seu caráter de obrigatoriedade, porque a dúvida está presente em todos nós. basta sermos humanos, estarmos encarnados, eu diria até não só encarnados, porque na média única a gente escuta vários espíritos depois de estar desencarnados há anos e continuarem abrigando suas dúvidas, portanto, é legítimo que no nosso processo de descoberta da espiritualidade tenhamos dúvida das nossas próprias existências. Nós estamos aqui, nós construímos casas espíritas, nós produzimos obras mediúnicas e cada dia a mais você chega em todas as livrarias, você encontra livros mediúnicos falando das moradas espirituais, falando dos costumes espirituais, como vivemos no plano espiritual, vários filmes, Nosso Lar é um deles que fala das moradas espirituais. Ora, por que tanta informação? aonde há tanta informação significa que há demanda. Nós não sabemos como será a nossa morada espiritual. Eu me lembro da primeira vez que eu li Nosso Lar, eu tive muitas questões. Não sei se todos leram Nosso Lar, um livro muito conhecido, Psicografia de Chico, do espírito de André Luiz, onde ele narra como jornalista o funcionamento de uma cidade espiritual que fica acima do Rio de Janeiro, que recebe espíritos ligados de alguma forma à história do Brasil e que ele apresenta até a própria arquitetura, o funcionamento político, os ministérios, etc. Não são esses ministérios do nosso governo, é um pouquinho diferente, lá só são seis ou sete, não são os 39 daqui, ou é 38. Nunca ouvi dizer que do nosso lado tivesse lava-jato ou coisas do gênero, mas a espiritualidade está aí e o grau de informação que nos tem chegado para que a gente possa se questionar afinal, nós estamos aqui fazendo o quê? É uma pergunta que nós nos fazemos, Cristiano Araújo e sua namorada, dois jovens, desencarnaram com menos de 30 anos. Fazendo um parêntese, ainda no hotel que eu estava em Aracaju, do lado, esse final de semana eu estava entre pessoas assim notórias, do meu lado estava Luan Santana. Você vê o nível, o clima que estava. Em certo momento, quando soubemos que Luan estava do lado, vizinho ao nosso quarto, começou as brincadeiras. Ele disse, bom, eu vou convidar Carlinhos para se aproximar da gente, vou convidar Luan para sair para almoçar hoje, aí falei com meus familiares. coisa da brincadeira. Em certo momento, a camareira que foi fazer a limpeza do nosso quarto realizou alguns comentários porque tinha outros artistas no hotel. Aí ela dizia, enquanto fulano, quando chega, faz questão de dar bom dia, boa tarde, boa noite a todos, cicrano chega e já chega dizendo não quero selfies, não quero conversa com ninguém e dirigiu-se diretamente ao quarto. O curioso, quando eu fui chegando em Salvador hoje, eu vi uma propaganda desse que comentou com a camareira. Engraçado que eu até gostava das músicas dele, passei a não gostar. Veja o quanto nós somos sensíveis a essas escutas, o que entra pelos canais das nossas percepções. Eu me lembro minha sobrinha e a filhada, ela ganhou aqui na Bahia a disputa para o Soletrando dois anos seguidos, representando a Bahia. E nas duas ocorrências que ela foi ao Rio de Janeiro no programa de Luciano Huck, houveram algumas falhas gritantes da produção que, ao ser comentado comigo, eu disse, poxa, que falta de respeito. São jovens interessados na língua portuguesa, poderiam ser bem tratados, mais bem tratados. tipo ficar duas, três, quatro horas sem um lugar para sentar. É uma falha terrível para uma produção do nível de uma empresa como é a Edglovo. A partir daí, eu passei a assistir o programa de Luciano Huck de outra forma. Eu estou trazendo essas pequenas vinhetas para que a gente possa se dar conta que não temos um acesso direto ao real, que a nossa percepção é sempre mobilizada por algo da nossa própria subjetividade, do grau, portanto, espiritual que abrigamos em nós mesmos. Então, a brincadeira da vinheta do formicida era para dar conta de quem eu sou no nível espiritual que eu me encontro. Eu ainda preciso de formicida para matar as formigas. Chico já está no outro nível de conversar com as formigas. Eu ainda não conversei com as formigas. Aliás, esse papagaio dá nota disso com a vontade que eu tenho. Vocês nem imaginam. Ele acorda de manhã cedo, gente. Vocês já imaginaram o que seria a morada espiritual com esse papagaio na porta da casa de vocês? Vocês já se deram conta o que seria a nossa morada espiritual em função do que dizíamos na evolução em dois mundos, André Luiz, as mudanças de funções do plano sexual e do plano gastrointestinal? Se a gente chega no plano espiritual a tomar aquela sopa que André Luiz fala em nosso lar? Sopa, gente. Você imagina essa sopa fluídica? Deve ser uma coisa horrorosa. Eu passei três anos vindo e voltando morando em hospitais. Eu imagino que seja aquela sopa sem gosto nenhum, sem sal. Aí eu fico sentindo falta da feijoada. olha a projeção. Se Mila está correta em me dizer que parte dos painéis postos e vistos por mim, percebidos por mim, decorre do grau espiritual em que me encontro, eu vou ver feijoada em tudo que é canto. Se alguns de vocês também gostam de feijoada, vão fazer do mesmo modo. Já outras pessoas que comem muito pouco, tem pessoas que vivem de sol e não comem nada. Essas pessoas vão sentir menos dificuldade do ponto de vista gastrointestinal. Mas quem está acostumado a uma dieta enriquecida de matéria, seguramente vai sofrer muito mais. Eu ando brigando com a balança. Eu imagino que eu chegando ao mundo espiritual, a primeira coisa que eu vou fazer, eu acho, é ser convidado a ir ao spa. Vai perder um bocadinho de peso, tomar muita sopa. Então vejam, desculpem, vejam que a modalidade das moradas espirituais guarda uma relação direta, primeiro, com a percepção do grau em que cada um se encontra. Ou seja, não é que não tenhamos no plano espiritual, por exemplo, se nós viermos a fazer um passeio, por exemplo, no nosso lar. Óbvio que nós vamos encontrar uma estrutura já organizada da forma como mais ou menos foi narrado por André Luiz. Mas não podemos perder de vista, assim como acontece no plano físico, que em função do nosso estado espiritual, veremos o nosso lar desta ou daquela maneira. Para mim, ainda é muito difícil compreender o nosso lar em diversos aspectos. O próprio filme, eu ouvi de várias pessoas, pessoas que adoraram o filme e pessoas que não gostaram do filme. Alguns dizem que não é fidedigno a obra de André Luiz e que outros colocam que nosso lar é muita ficção. Eu me lembro especificamente de um ponto de discussão que tínhamos num grupo de estudo na Casa de Oração que tratava dos aerópagos, ou melhor, aeróbos. E ficávamos a discutir sobre esse aeróbos. seria possível alguma coisa ficar planeando sobre, andando sem tocar no chão? Achávamos àquela época que se tratava de um absurdo. Hoje vemos que há trens no Japão que viajam a velocidades estupendas que não estão em cima dos trilhos. Inclusive, conquistam essas velocidades em função de não diminuir o atrito por não estarem sobre esses trilhos. pelo menos os trilhos físicos. Ora, então, o aeróbos é uma realidade, mas uma realidade que só pode ser percebida agora. Quando, por exemplo, em alguns dos livros de André Luiz, eu fazia, fazendo as leituras, falava de telas em que se acompanhava os acontecimentos do planeta Terra, se avizinhando da Segunda Guerra, eu achava aquilo um absurdo. não imaginava que anos depois estaríamos frente às redes sociais e que nós o tempo inteiro estamos acessando o mundo online. Está lá em nosso lar, está escrito em nosso lar. Aí você pega livros espíritas, onde há descrição de funcionamento de objetos eletrônicos que à época não existiam e que fomos criticados, o movimento espírita foi criticado, por apresentar esses objetos que não existiam e que hoje são uma realidade tão simplória. Eu me lembro de uma revista à vez que eu tinha guardado do que seria, foi a revista do ano 2000, não, do ano, acho que do ano 90, como seria no ano 2000. E meus filhos pegaram essa revista para rir comigo, a gente sentado, disseram, olha meu pai, o que eles esperavam que seria que ia acontecer no ano 2000 e mostravam, por exemplo, um celular enorme, um celular do tamanho de um bloco de cimento. Hoje, um celular desse tamanhinho, quer dizer, por maior que seja a eficácia das previsões, não são possíveis de alcançar o que nós estamos conseguindo construir hoje. Eu me lembro que as primeiras experiências com os instrumentos de comunicação com os espíritos, os espíricons, os vidicons, todos achavam aquilo um verdadeiro absurdo. Só seria possível a mediunidade através dos médios efetivamente encarnados. Como é que podia, diretamente da espiritualidade, alguém enviar uma mensagem e falar com as pessoas? Aquilo é um verdadeiro absurdo. Eu me lembro de um congresso espírita aqui no centro de convenções em que tínhamos algumas televisões que a ideia era se conectar com as antenas da espiritualidade, do mundo espiritual, para apresentar e mostrar as cenas das moradas espirituais que estavam a trabalhar em conjunto com o congresso da Federação Espírita Brasileira. Vejam, hoje, isso é uma realidade. Existem vários campos de pesquisa. Eu andei escutando hoje alguns vídeos onde, por exemplo, marcadamente pela teoria quântica, para quem conhece a teoria quântica ou mesmo pela teoria de Heisenberg, onde define-se, através da teoria das incertezas, que o fenômeno, ele não é por si mesmo o que se apresenta. O fenômeno é o efeito da interpretação de quem o interpreta. Portanto, não é um fenômeno puro. Eu escutava isso de Divaldo Pereira Franco nos 30 anos da Casa de Oração Biserra de Menezes, numa palestra onde ele dizia claramente não há comunicação mediúnica pura. Toda comunicação mediúnica passa pelo canal do animismo do médium, portanto, de sua subjetividade. Portanto, qual é a consequência direta disso? Que quaisquer que sejam as imagens, sejam elas imagens notadamente, sejam textos, todas elas sofrem a interferência do médium. É disso que nós estamos falando hoje aqui sobre as moradas espirituais. Se aquilo que dá notícia da morada espiritual, do plano, da geografia, da sua constituição, da sua organização política, da sua organização socioeconômica, sim, nosso lar tem uma moeda e funciona, inclusive, através dessa moeda. Uma moeda de troca, o bônus hora, isso é uma moeda. Há um funcionamento a uma organização, porque o que a espiritualidade nos diz é que o planeta Terra, esse plano físico que agora estamos a viver, é uma cópia tênue do plano espiritual. Por isso, talvez, que no plano físico, o efeito e a expressão dos pensamentos dos espíritos, eles têm uma menor interferência no plano do funcionamento das coisas, mas que, no plano espiritual, em decorrência do fluido cósmico universal, ser algo que está muito mais pronto para receber a ação do pensamento dos espíritos, por isso, é possível moldá-los de forma diferente. Se a gente para para analisar o efeito que nós produzimos a partir da percepção que temos do real, do real, por exemplo, da doença, pessoas que trabalham em hospitais, não me chamem para trabalhar em hospital, porque eu não vou, não tenho estrutura para isso, são pessoas que sentam ou escutam, trabalham na UTI dia e noite, essa não é a minha estrutura, esse é o tipo de trabalho que eu não faço, já pensei que pudesse fazer, depois que passei três anos vivendo nesse mundo, hoje eu não quero mais, quero viver outras experiências, talvez em algumas outras encarnações eu possa retomar, nesse momento para mim não é possível, e é preciso aprender com a experiência, e a partir do que nós dissemos que o estado espiritual que nós nos encontramos interfere na forma como plasmamos, expressamos as moradas espirituais, o que é que nós estamos fazendo hoje para construir o nosso futuro acerca dessas moradas que já devemos abrigar em nosso próprio seio como construções, como projetos e sonhos que possam estar abrigados nas nossas mentes, nos nossos corações, qual é o nosso, qual é o efeito multiplicador disso, qual é o efeito que poderá se desdobrar a partir do conhecimento que a espiritualidade nos oferece acerca do tema, claro, nós somos ainda talvez crianças no desdobramento no projeto de crescimento espiritual que nos aguarda, mas isso não significa que já não possamos contemplar a brincadeira com a massinha de fazer o jogo, de fazer a brincadeira, porque a gente pensa do ponto de vista de uma metáfora, considerando que estamos ainda a estagiar num plano ainda de infância e adolescência espiritual, que nós estamos tentando criar situações, de criar novos roteiros, de criar novas capacidades de leitura dos fatos, claro, é notório que hoje por essa imensidão de obras espíritas ou espiritualistas que estão aí nas livrarias, que essa demanda aumentou, mas isso não significa necessariamente que estejamos num plano tal que nos permita desenvolver as nossas habilidades emocionais. É preciso que construamos junto com essa percepção um quadro tal que nos permita acolher a diferença. Nós estamos vivendo num mundo ainda que eu fico a me perguntar se essas desavenças do plano físico, se nós carregaremos para o plano espiritual. A dificuldade de receber, de escutar o diferente de nós, aqueles que têm religiões diferentes das nossas, aquele que não é espírita, e eu vi alguns anos atrás, hoje ouço muito menos, porque o espiritismo é mais evoluído que o candomblé e o umbanda, eu não sei de onde tiraram isso. Não se trata de mais ou menos evolução, se trata de cada um de acordo com as suas percepções. Não se trata de dar notas que é mais ou menos evoluído, que André Luiz é mais ou menos evoluído do que o doutor Bezerra de Menezes. Cada um com o seu, cada qual, cada um com as suas possibilidades. E isso é importante porque daquilo que possamos plasmar daqui para frente, expressar daqui para frente, daquilo que está contido no coração de todos nós, que seja a expressão pura, positiva, dos anseios que nos aguardam às nossas moradas espirituais. Queremos estar ao lado dos nossos parentes e amigos? As estações que nos esperam vão ser recebidos por quem? Quem estará do outro lado a nos receber? Que casas, que lares nos abrigarão no plano espiritual? Ora, será que não temos já uma certa ideia a partir do momento e do lugar que hoje nós temos? Que efeitos estão sendo produzidos hoje e agora sobre o futuro que nos aguarda na pátria espiritual? Essa é uma das questões que eu gostaria de deixar hoje aqui para as nossas reflexões. que nós somos co-participantes da modulação, da organização, da construção, da constituição em função do fluido cósmico universal se apresentar de forma tão plástica? Seguramente será necessário que estejamos cada vez mais côncio das nossas habilidades para que possamos externar, praticar e expressar aquilo que de melhor nós guardamos enquanto seres espirituais para que possamos produzir mundos melhores, possamos abrigar as diferenças e que o amor seja não só a semente mas como fruto a ser gerado por essa prática diuturna de todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite. Aplausos